É a pergunta que não quer calar. A direita brasileira quer ir para a eleição contra a esquerda, contra um Lula muito bem e que tende a melhorar, na minha opinião, quer ir para essa eleição do ano que vem com esse cidadão em queda, desmoralizado, que não tem o que defender, ou é melhor para ela, direita brasileira, zerar o jogo no seu próprio campo e dizer assim, vamos ver agora, sem essa figura, o que acontece. Porque o resultado que mais chama a atenção, pensando em 2022, é essa simulação de segundo turno, em que o Lula tem vinte e poucos pontos na frente, ou seja, antipetismo, problemas do governo da Dilma, prisão de Lula, sei lá o que mais, Zé Diceu, todas as coisas que se diziam que eram problemas para o Lula, estão contabilizados, não tem ninguém mais conhecido que Lula. Notando, Lula tem 25% da população que não o conhece bem. É só lembrar que a última eleição que ele disputou, ele próprio se expondo, se apresentando, foi em 2006, tem 15 anos. Tem uma parte, não pequena, do eleitorado mais jovem, aonde ele está muito bem, e o Bolsonaro está muito mal, e ele tem por onde crescer nesse grupo. Nossa, Marcos, isso é uma novidade. Nunca tinha me ocorrido isso. Porque Lula é tão universal, que parece que todo mundo conhece. Então, tem uma fatia que não conhece Lula nesse momento. A última eleição que o Lula participou foi em 2006. Pois é. Faz 17 anos. Olha, 17 anos tinha gente que vai votar nessa eleição que não tinha nascido na última eleição que o Lula participou, na cédula. Então, o Lula vai se reencontrar com uma parcela do eleitorado que gostou dele, que votou nele, mas que foi afetada por esses anos de campanha sistemática contra ele. E tem uma parcela do eleitorado a qual ele vai se apresentar. E, como dizia o Antônio Carlos Magalhães, a respeito do Lula, Lula é um sujeito gostável. Então, é muito grande a chance que essa juventude, rapazes e moças que nunca conviveram com ele como um candidato real, em que elas tinham que dizer assim, voto ou não voto, é muito provável que essas moças e rapazes pensem assim, tá aí, eu vou dar o voto que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó deram no passado, por essas e por outras. E essa é justamente a faixa mais crítica ao Bolsonaro. Na pesquisa de faixa etária, essa o Bolsonaro não sei se chega a 10% ou 15%. Ele tá de 16 a 24, ele tá com 13%, é o pior resultado dele, 13% de aprovação ao governo Bolsonaro. Então, nós estamos... Você tá falando que 25, um quarto do eleitorado ainda vai experimentar conhecer Lula, é isso? É uma questão de idade, é isso que o Maravilha tá acabando de falar. O Lula, a última vez que ele foi candidato, foi em 2017, tinha eleitores no ano que vem que sequer eram nascidos. E é evidente que o Lula esteve presente de maneira predominantemente desfavorável nos últimos anos, porque foi assim. Então, 41% no primeiro turno, ou 55% no segundo turno, o que vocês dois estão dizendo é que não é o teto, então. Ele ainda pode subir mais. Não, certamente não. Certamente não. E, claro que depende de como que o jogo político vai seguir. Mas a única alteração real de importância seria a direita brasileira, as suas lideranças empresarial, midiáticas, judiciárias, partidos políticos, dizer assim, ó, com o Bolsonaro nós vamos nos ferrar. Vamos, pelo menos, tentar criar uma candidatura, até pensando no futuro, porque está dependendo de pouca coisa a vitória do Lula no ano que vem, ser praticamente, digamos assim, definitiva. Então, a direita brasileira não tem que pensar em como que eu faço para ver se derruba o Lula. E aí põe um truculento igual o Bolsonaro para ver se ele faz alguma maracutaia, se ele bota o exército na rua, se ele arruma uma milícia para atacar as pessoas, sei lá, porque é isso que são os argumentos do Bolsonaro, são esses. Lembrando, se ele for disputar a eleição, ele vai ter que ir para a televisão debater com o Lula. O que você imagina que vai acontecer? Ou seja, voltando, o jeito de, na direita, ter uma candidatura competitiva, talvez seja julgar fora o Bolsonaro e pensar se nesses dez outros nomes que ela fica, acende uma luzinha um dia, apaga, acende outro, não sei o quê, se entre esses aparece alguém. Eu não sei o que é que eles vão fazer. Um rapaz, eu me falo ontem que a direita brasileira, sabe o que é que parece? O velho da Havan. Subiu na motocicleta, na garupa do Bolsonaro, sem capacete, sem máscara, fazendo loucura na rua. Essa é a direita brasileira, está na garupa do Bolsonaro, igual a espalhaço desse velho da Havan. E o velho da garupa do Bolsonaro, sem capacete, sem máscara... E o velho da garupa do Bolsonaro.